O Pavilhão O bravo herói, cadente e aurora, raia o sol do céu real E a armadura de um soldado teu, reflete a glória do Brasil E a armadura de um soldado teu, reflete a glória do Brasil Sustenta a fé, sou um dos teus Viveirãozinho, com grito forte no combate eu vou alçar Vitória já, vitória já A independência do Brasil vou relembrar Seguro estou, não vou temer Vinda a herança de Dom Pedro tu nasceste Pois consumada está a ação do mal E contra ti vier lutar Pois consumada está a ação do mal E contra ti vier lutar Os muros fortes estão quebrados Em aviões Cidade governador Edson Lobão Que ressoada Mais de três mil Imperatriz Se ouviu as provas varonis Já proclamada A liberdade Vibrou com garra até as vozes coeris Na cachoeira Todos os braços Voou as águas Sobrantins Na cachoeira Todos os braços Voou as águas Sobrantins São cristalinas Aquelas praças Que tu nasceste Agricultura O babassu E o diamante Que são recursos Do solo teu Que resplandecem Tua história deslubrante E a riqueza Do teu passado Ou o presente Deste carro juvenil Tu és a terra Hospitaleira Um pedacinho Do meu Brasil Tu és a terra Hospitaleira Um pedacinho Do meu Brasil